Os pacientes me mandam muita dúvida sobre blefaroplastia. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas de todo mundo. Na blefaroplastia a gente usa uma anestesia local com sedação. A cirurgia em si, ela demora em torno de uma hora, não mais do que isso. Você fica, em vez de ir para casa logo direto, você já fica até umas 3, 4 horas ali no centro cirúrgico e depois já pode retornar para casa. Outra dúvida, não tem uma idade específica para a gente fazer a blefaroplastia. A partir do momento que você sente esse excesso de pele aqui, ou o acúmulo de gorduras aqui embaixo na palpa de alvo inferior, você pode realizar a cirurgia. A cirurgia, normalmente, ela fica com um inchaço de uns 3 dias, então fica com um pouquinho roxo aqui embaixo, mas com um mês já some bastante.